Então assim, a gente vê as vezes, pô, bolsa americana bombando, pá, mas será que essas empresas valem isso ou será que tem muito dinheiro sobrando? Sobre o Bitcoin, cara, eu tomei conhecimento de Bitcoin por meio de uma notícia, uma matéria de jornal e fui muito preconceituoso em relação à ideia quando eu ouvi. Pensei, cara, que besteira, moeda digital, tu vai dar Ctrl-C, Ctrl-V várias vezes, vai ficar rico e a moeda não vai valer nada, acabou? E aí, me ative a isso, não fui atrás, né? E aí, um tempo depois, eu fui numa palestra de um cara que hoje é meu amigo, que é o Edson Brusque, e ele já teve aqui também. Salve pro Brusque, sim, vai ter que voltar aqui também, Brusque. E ele, cara, ele me explicou, e eu entendi o fundamento e tal, daí eu, porra, saquei que fazia sentido. E eu fiquei muito aborrecido de não ter ido procurar antes, né? Obviamente pela valorização que teve o Bitcoin. Se eu tivesse aderido, assim, eu até acho que a minha adesão é mais ideológica até do que como investimento. Mas, pô, se eu tivesse aderido em 2014, eu teria ganhado um dinheiro, com certeza. Tu lembra do valor nessa época? Quando eu comprei o primeiro pedacinho de Bitcoin, eu não tenho Bitcoins, tá, galera? Deixar bem claro aí, sequestradores, assaldantes. Eu tenho pequenas frações de Bitcoin. Mas, quando eu comprei a primeira vez, eu acho que estava uns 9 mil reais, assim, o Bitcoin. E hoje estamos... Hoje está uns 170 mil, hoje, né? Mas chegou a bater 300 e pouco, né? Ele é muito volátil, né? Sim. Mas hoje está 170 mil numa teórica baixa, assim, né? 30 mil dólares, 33 mil dólares. É, mas a forma da... A ideologia já é... Quando tu estava descobrindo sobre isso, quando tu aprendeu sobre a moeda, o fator ideológico dela já foi o que te conquistou? Foi. Ou foi a curiosidade de algo inovador por alguém estar te mostrando? Não, foi bastante ideológico, assim. A questão de não ser uma moeda que esteja na mão do governo, né? Ou de um órgão a quem o governo outorgou o poder, né? Que é o caso do Fed, dos Estados Unidos, né? Que é uma entidade privada, que é quem define a emissão de dólares, né? Então, tu vê que, assim, nos últimos anos... Aliás, a partir de 2008, a emissão de dólares, né? O aumento da base monetária do dólar foi uma coisa absurda. Peço para as pessoas procurarem isso agora na internet. Base monetária do dólar, né? Pegar um gráfico disso, sei lá, de 1914 até agora. E ver o que aconteceu com esse gráfico a partir de 2008. O tanto de moeda, o tanto de dólar que tinha circulando, digamos assim, na economia mundial. E o tanto que tem agora, né? Isso, se eu não me engano, 85% dessa base monetária foi emitida de 2008 para cá. Então, assim, qualquer um que conhece a lei da oferta da demanda sabe que, então... Pera aí, a gente não produziu 85% dos bens e da riqueza que existe no mundo de 2008 para cá. Mas a gente produziu esse tanto a mais de dólar. Então, assim, esses bens vão valer mais dólares, né? Porque se tem muito mais dólares do que bens, do que tinha antes, antes tinha uma certa paridade ali, né? Tantos dólares para aqueles bens. Agora, essa paridade mudou, né? Porque tem muito mais dólares para mais ou menos a mesma quantidade de bens. Então, isso aí é mais ou menos o que a gente chama de inflação monetária. O que acontece? Muitas vezes isso não é imediato, não acontece assim na hora. Por quê? Porque esse dinheiro às vezes fica empossado em sistema financeiro ou chega primeiro em determinado setor, né? Enfim, mas uma hora começa a estourar. Então, assim, a gente vê as vezes... Pô, bolsa americana bombando. Pá, mas será que vale isso? Será que essas empresas valem isso? Ou será que tem muito dinheiro sobrando? Pô, startup... Valorização de startup. Exatamente. Qualquer startup vale um bilhão. Qualquer startup não. Estou exagerando, mas assim... Tu vê muitas startups, os caras jogam o dinheiro lá assim... Faz o que quiser com esse dinheiro aqui, né? Ah, não deu nada, não tem problema. Cara, isso aí é dinheiro que está sobrando por algum motivo, né? Isso não passa em column, né? Isso não passa em pune. Isso vai ter um custo econômico depois, uma ressaca disso aí. E, enfim, é o que eu acredito. Não sei quando vai acontecer, mas eu acredito bastante que a gente vai ter uma tragédia econômica em breve. E o Bitcoin, ele é um ativo, assim como o ouro, que ele tende a ser um bom porto seguro para te proteger disso, né? Justamente porque ele não é emitido discricionariamente por uma entidade central, governamental ou não. Mas ele tem uma emissão prevista já, né? Ele é emitido tantos bitcoins a cada ciclo. E tem um limite máximo de bitcoins que serão emitidos, que são 21 milhões, né? Já foram emitidos mais ou menos 19 milhões, se eu não me engano. Então, tem mais 2 milhões de bitcoins a serem emitidos até, estima-se que o último bitcoin vai ser emitido em 2140. Então, mais cento e o povo ganha para emitir. Então, mas, assim, qual que é a origem disso? E por que essa quantidade? Tipo, existe uma lógica do porquê de ser 21 milhões? Não sei, cara. Eu acho que não, tá? Não vou afirmar aqui com certeza, porque eu não tenho essa certeza, mas eu acho que é um número... Sim, é um número. Porque é a questão, pelo que eu entendi, é a questão da escassez. A partir do momento que tu limitar isso, tu também... Poderia ser qualquer número, né? Sim, isso. Desde que fosse definido, porque daí tu cria a escassez. É aquele número ali e acabou. Desde o início tinha esse número? Desde o início. E não sei se tu saberia responder, pensando por que agora já tem 90% dele emitido e falta mais 100 anos para 10%. Porque ele foi programado para isso, né? O primeiro bloco minerado, sei lá... Bruto. Gerou 50 bitcoins, né? Eu acho que foi isso. Sabe, não? Eu acho que foi isso, mas enfim... Aí depois mudou para 25 bitcoins a cada bloco minerado. Aí depois mudou para 12, enfim. E assim foi... Tá, eu vou pular uma parte então para quem... Depois eu vou querer, assim, para o leigo o que explica como é a criptomoeda e o blockchain. Mas da forma que eu vejo, parece muito um jogo que tu está passando de XP e cada vez fica mais difícil de tu extrair a pontuação, como se fosse a moeda. Ou é... Não tem nada a ver. Cada vez que tu está minerando no início, parecia que tu minerava mais fácil. Agora cada vez... Não, ela vai sair menos independentemente do esforço, tá? O que vai definir o esforço é a quantidade de mineradores na rede. Isso aí vai definir o tanto de capacidade computacional que está sendo dedicada agora à rede, né? Então, quanto mais mineradores tiverem, mais capacidade computacional tu vai precisar dedicar lá para ganhar uma partezinha da recompensa por ter ajudado a minerar aquele bloco. Só que dilui a recompensa também. Dilui a recompensa, exatamente. Não, dilui a recompensa. Isso é uma questão temporal daí. Que vai a cada... Entendi. A cada X período vai diminuir a recompensa. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí